Por que voltei? Esqueci do canto afora Voltei trazendo no peito a dor da saudade Do velho Pingo, meu amigo de verdade Voltei de novo pra cantar lá nas pousadas As velhas rodas com vocês companheiradas A muito tempo vocês devem estar lembrados Por um alguém eu parti enfeitiçado Um boiadeiro que jamais foi dominado Por essa ingrata acabou sendo enganado Voltei pra cor, minha volta empoelada E ouvi um galo anunciando a madrugada Quero abraçar o meu cachorro campeiro E ouvi ao longe o berro de um pandaneiro Se estou chorando com franqueza é que eu digo Não é por ela, ao passado já não ligo Igual a ave que retorna um ninho antigo Choro de alegre ao rever velhos amigos Quem não sentiu voar puro das campinas Ele nunca ouviu um berante em surdina Não viu a lua deitado sobre um baixeiro Não sabe amigos quanto é bom ser boiadeiro